Boa tarde, gente. Eu quero mostrar um pouco da minha vida, da minha casa pra vocês, tá? Eu quero começar mostrando o meu banheiro, que eu quero dar uma reforminha nele, é pouca coisa. E eu quero assim, que vocês vejam o que eu vou fazer. Vem comigo. Olha só, o meu banheiro, vocês não reparam não, tá? É tudo simples, é casa de ponte mesmo. Eu tô querendo dar uma pintura nele, né? Porque ele tem piso até a metade só. Aí eu tava pensando em colocar piso em tudo, mas só que não deu. Aí agora eu tô pensando em pintar. Eu tava pensando em pintar de uma cor, se eu vou branco ou cinza, igual essas corzinhas aqui, ó, da cerâmica. Aí eu tô pensando em pintar mesmo de cinza, pra revivar o banheiro, a cor. Aí eu quero saber de vocês, né? Será que vai ficar bom, se não vai. Aí eu tô... Eu vou comprar tinta, né? Aí eu tô mostrando pra vocês o antes. E quando a gente começar a pintar, eu vou mostrar pra vocês também. Depois vocês vão ver a gente pintando e vai ver depois como é que ficou tudo. E também, né? Não é só o banheiro, não. Tem a cozinha também. Vem cá pra vocês verem. Aqui, ó, é a minha cozinha. Foi pintada de verde, mas a tinta já tá velha já. E aqui a mesma coisa. Eu coloquei o piso também até na metade da parede, pensando em colocar até lá no teto. Mas também não deu. Aí eu tô pensando em qual cor também eu vou colocar aqui na cozinha. Eu penso também em usar a mesma cor do banheiro, porque aqui também tem cinza, né? Igual essa cerâmica aqui. Aí eu acho que vai ficar muito bom. Aí eu vou comprar tinta também, né? Um pão de tinta. Deve dar pra pintar a cozinha e o banheiro. Aí é... Depois também vocês vão ver como é que vai ficar. Aí vem cá pra sala. Vocês não reparam não, viu? Aqui a sala também foi pintada de verde, verde abacate. Tem uma sujeirinha aqui na parede, aqui, né? Tinta de caneta, de lápis. Tem minha neta que pintou. Minha neta que pintou. Onde tem criança é assim mesmo. Aí é que eu tô pensando em pintar de um vermelho, assim, meio cor de vinho, bem escuro. Acho que vai ficar muito bonito. Aí eu... Lá pra essa semana eu vou comprar tinta. Aí depois que eu comprar tinta eu vou mostrar pra vocês, né? É... A gente pintando. A minha filha vai me ajudar. E... Aí é... Aí depois que estiver tudo pintadinho, eu vou mostrar pra vocês. Como é que ficou. Aí é... Ela tem uma borboletinha lá no peito lá, ó. Você repara não que é casa assim, que é casa de cobre mesmo. Aí depois a gente vai ver tudo junto, se vai ficar bom ou não. Tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.